Olá caros amigos do canal, neste vídeo eu revelarei para vocês um segredo sobre a jornalista Raquel Cheirazade. É um segredo oculto que com certeza ela não quer que ninguém saiba para não prejudicar sua imagem como profissional. Mas nos tempos contemporâneos é cada vez mais difícil se esconder das garras da internet e portanto seu segredo acabou sendo revelado e acabou bombando nas redes sociais. Raquel Cheirazade é uma jornalista da rede de televisão SBT e acabou ficando famosa nos últimos anos devido a suas constatações polêmicas a respeito de temas político-econômicos da situação vigente no país e no globo. O que você está prestes a ver é uma grande revelação sobre a jornalista. Então vamos lá. Por incrível que pareça para ver o segredo de Raquel Cheirazade não precisamos entrar em sites ocultos e misteriosos. Basta ter acesso ao próprio Youtube. Vamos começar procurando pelo sobrenome da jornalista na caixa de buscas do site e apertando a tecla Enter para que seja realizada a procura da palavra-chave que acabamos de digitar. Como você pode ver o primeiro vídeo que aparece não é referente a jornalista Raquel Cheirazade. Misterioso, não é mesmo? Pois bem, vamos então clicar neste vídeo. Trata-se de uma performance de uma obra musical do compositor russo Rysky Korsakov. Até agora não tem nada de peculiar sobre o vídeo, mas quando adiantamos o vídeo para aproximadamente os 10 minutos e 40 segundos, o mistério começa a se revelar. Ouça com atenção o trecho tocado na minutagem mencionada. É exatamente isso que você ouviu. Música 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 Obrigado por assistirem. Fiquem atentos ao canal para mais revelações sobre os famosos.